Música Essas fotos aí foram feitas por moradores do residencial João Paulo II na região norte de Goiânia. As fotos mostram que as ruas viraram verdadeiros lamaçais. A gente percebe, inclusive dá pra ver nessa foto, que tem morador jogando até entulho para tentar tapar os buracos. A situação é tão grave que um dos moradores gravou até um vídeo que foi enviado para a nossa produção. Quando choveu, virou essa clatera aqui, que a gente vai fazer a curva aqui, quase cai dentro desse buraco. A fundura aqui é de um adulto, tá tudo exposto aqui aos canos, um risco aqui de acidente, aqui tá iminente. O residencial João Paulo II fica aqui nessa região, onde ao fundo dá pra gente ver a região do Jardim Guarabara, a região norte de Goiânia. Aqui desse outro lado, André, tem aqui as empresas que ficam às margens da BR-153, um condomínio que tem à frente. O local e o endereço em que nós vamos mostrar fica aqui. Para entrar aqui nessa parte do residencial João Paulo II, a gente tem que passar, largar o asfalto da avenida principal, da linha do ônibus. E olhando aqui, já dá pra ver que os moradores tiveram que colocar blocos de concreto, entulhos e restos de materiais de construção para conseguir entrar no setor. A rua que nós estamos procurando é a JP-13, que fica lá no final, próximo àquela mata, André. Lá no final, onde nós vamos localizar os moradores, a Vânia foi quem fez o vídeo, ela mandou aqui esse pedido pra gente. Então nós vamos até lá, né, para verificar e ver de perto o sofrimento dos moradores aqui dessa região. Agora vamos ver se a gente consegue chegar lá de carro, porque pelo que a gente tá dando uma olhada ali na frente, a situação tá complicada. Nós paramos pra ver essa rua aqui, ó. Aqui acima as casas nem foram entregues ainda, nem foram concluídas. E olha como é que a gente vê as manilhas, a mostra aqui, ó. Aqui nessa rua, por exemplo, dificilmente um carro consegue passar. Isso por causa da enxurrada, que já foi arrancando tudo, né. São dezenas de casas que estão quase prontas, já estão levantadas, cobertas, mas não tem janelas. E o Matagal toma conta aí, ó. Então é uma situação que preocupa não só pelo abandono das casas, mas também pela situação das ruas aqui. Vamos descer aqui nesse ponto pra gente mostrar essa rua aqui também, né. Uma situação que chama a atenção. Olha aqui, ó. Para os moradores conseguirem trafegar numa rua dessa. Olha aqui, André. Os buracos, a gente percebe que lá em cima tem até um morador que tem carro, mas pra chegar aqui, você vê, não tá chovendo hoje. E a situação é essa aqui, ó, né. Muitos buracos e muitos pedaços aqui de materiais, restos de materiais de construção, concreto. Material que é utilizado para tentar diminuir o impacto dos buracos aqui, né. Mas é ali, daquele ponto que os moradores estão nos aguardando e nós vamos lá para conversar com os moradores aqui do residencial João Paulo II, né, que fica aqui na região norte de Goiânia. E os problemas aqui são tantos que, além daquela quadra que fica lá na frente que nós já mostramos, que várias casas estão começadas e não concluídas, os moradores daqui são obrigados a conviver com o Matagal. A gente pode ver aqui. A iluminação aqui, segundo os moradores, é precária, muitas lâmpadas queimadas e os moradores estão aqui justamente para reclamar. Agora, bem atrás dos moradores aqui, o André vai mostrar pra gente. Olha essa erosão que está aumentando a cada chuva, a manilha, né, as manilhas aí das galerias pluviais estão à mostra. E dá pra ver até a tubulação da rede de água, o cano seco que foi colocado aqui, que já foi rompido. Isso aqui, quando chove, é só o buraco que vai aumentando? Só o buraco e a lama, né, porque na hora que a gente vai sair, vai jogando a gente pro lado do buraco, porque a rua tá lisa, então aqui também a água passa, tudo tá só aumentando. Se precisar aqui chamar, por exemplo, uma ambulância, a polícia, é difícil entrar? Não chega aqui com... pra salvar não chega não. A gente que tem que socorrer um a outro aqui, no dia que eu atolei, o vizinho que me ajudou, porque nada vai dar resgate aqui não, nada. Porque quando chove isso aqui vira lama pura? Lama pura, pura, pura. A situação tá complicada. Começaram aqui as casas, entregaram várias casas, mas tem outras inacabadas que viraram problemas pra vocês aqui, né? Mas problemas, porque a segurança aqui nós não temos. Tá servindo pra usuários, né, tá fazendo uso delas aí, estão todas expostas, é mosquito da dengue, tem coisas abertas lá, buracos maiores ainda. Então assim, gerou mais insegurança pra nós aqui do que benefício. A sua mãe é cadeirante, tá lá na porta da casa? Ela é cadeirante, eu tenho que levá-la pro CREI, e já essa semana ela foi hoje, porque eu fui lá agora de manhã. Ela não foi semana passada por causa da chuva. E aí se chamar um táxi, se chamar um aplicativo aqui, não vem? Sábado, o Uber desceu só até na metade da rua aqui e falou que não tinha condição. Falei, você já chegou até aqui? Falei, mas não tem condição, não vou estragar meu carro. Então nem eles estão vindo atendendo a gente. Até pra chamar um táxi aqui é complicado? Não vem. A situação é que as casas aqui começaram a ser construídas em algumas etapas, mais de 50 casas estão paralisadas as obras, né, desde julho do ano passado. Desde julho do ano passado, junho e julho. Pararam e ninguém falou o porquê. E aí teve aquela operação do Ministério Público, inclusive, que resultou na prisão do Maurício Beraldo, que é um líder comunitário aí, acabou criando a associação com o objetivo de construir as casas, aí que parou tudo de uma vez. Isso, depois disso aí parou, né, o pessoal das construtoras nem veio mais, fizeram esse serviço, a gente ficou aí sem saber quem foi que mandou fazer e agora estamos solicitando vocês pra tentar achar a resposta pra isso aqui. Concluir essa obra? Concluir a obra, pra pelo menos arrumar essas ruas aí até a vinda do asfalto, né? Agora tem um outro problema também enfrentado não só pelos moradores aqui do João Paulo II, mas também por moradores do residencial Vale dos Sonhos. Acontece o seguinte, muitos moradores e pessoas que precisam ir para o Jardim Guanabara, que fica do outro lado, pessoas que trabalham na Seasa, que fica próximo àquela mata, atrás daquela mata, lá na frente, ao invés de pegar a BR-153, eles preferem passar por aqui e caminhar e fazer o que essas pessoas, essas mulheres estão fazendo aqui, ó. Elas estão enfrentando o medo e a preocupação e passando aqui no meio desse mato. Agora, vocês moram lá no Vale dos Sonhos, vocês estão passando aqui pelo João Paulo II, por quê? Porque é mais perto, por lá fica mais longe, aqui é rapidinho a gente entrar no Guanabara. Se vocês não vierem aqui pelo João Paulo II, vocês têm que ir lá para a BR-153? Sim, por lá fica bem mais longe, bem longe. Então vocês acabam vindo por aqui? Isso, a gente vem correndo, mas vem, né? E vocês estão de turma, tem que andar de turma aqui? É, minha sobrinha e minha filha. Sozinha não passa aqui? Não, pode não. Quando está chovendo tem a lama, além do perigo dos bandidos aqui no meio da mata, tem a lama também aqui? Tem, tem. E até hoje nunca asfaltou aqui, não sei por quê, porque era para ter asfaltado muito tempo. Aqui nessa mata aqui, vocês já ouviram muitas histórias, né? Já vimos muitas histórias e tem muitos maloqueiros que vêm aí, os malas passam aí, então é muito perigoso para as pessoas aqui. E muitos moradores do Vale dos Sonhos vêm para cá porque é mais perto? É mais perto e também tem hora que a gente tem que ir para o Vale dos Sonhos, tem que ser por aqui também. Então, quem mora aqui também precisa ir para o Vale dos Sonhos, para um comércio, alguma coisa, tem que passar aqui? Tem que passar aqui, está muito perigoso isso aqui, se não der um jeito. Olha o caminho, a estradazinha que os moradores têm que passar para chegar até do outro lado. Agora, para piorar, lá em cima tem os muros, né? Onde deveriam ser as casas aqui do restante dessa parte do João Paulo II, que também pode servir de esconderijo para bandido ali, né? Serve também, porque ali, aquele muro lá é para poder fazer a divisão das casas, entendeu? E para poder segurar a enxurrada também, para não estragar o terreno, que eles já nivelaram lá. Só que pararam a empresa, né? E a gente... Virou armadilha para bandido. Nesse recuo aqui, é um local que, segundo os moradores, bandidos se escondem para abordar, principalmente mulheres que estão passando aqui, né? Agora, logo à frente aqui, tem mais uma erosão, né? Tem mais erosão. Aqui está tudo armadilha, porque o mato está tomando de conta, risco de alguém cair aqui e nem ter como dar socorro, porque quem que vai ouvir? Olha aí, manilha, dinheiro... Olha aí, ó. As manilhas já foram levadas, a tubulação já foi levada aqui, ou seja, aqui virou perigo de todos os jeitos, né? De todas as formas, perigo. Uma senhora quebrou a perna do lado de lá, por isso que ela não está aqui, devido a buraco, devido a essa situação. Mato cobrindo e a chuva vem e cada vez só vai aumentando mais. O João Paulo II era para ser um bairro bem planejado, mas do jeito que está aí, está aí abandonado hoje. É abandonado. Postos de luz caindo, tudo quanto é coisa, falta lá. Só tem o que reivindicar aqui. Só cobranças de... Só cobranças. E nós não estamos tendo resposta. Isso aqui é o muro de arrimo das casas que ainda vão ser construídas, né? Isso. São obras inacabadas, né? Que não terminaram e está causando problema, né? Você pode ver, tem um poste lá que tem mais de 60 dias que está caindo e fica inviável. Choveu aqui, não tem como sair de casa. E a gente, olhando aqui, cada vão desse aqui é um lote, é um local onde deveria ser construída uma casa, mas isso aqui está servindo como esconderijo para bandido, né? Realmente. Já tem relatos aqui de pessoas que foram estrupadas aqui já. A pessoa esconde aqui para abordar quem está passando. Pessoas passam para trabalhar cedo aqui e é abordada. Não tem jeito. Quem mora aqui continua enfrentando a insegurança causada pelas obras aqui. Isso mesmo. Está difícil, cara. Não tem jeito. À noite aí, não dá para abrir o portão de forma alguma. E a precariedade das ruas aqui do bairro acabam trazendo muitos problemas, como é o caso dessa senhora, dona Virgilina. Ela que faz tratamento no CRE. A filha consegue deixá-la para fazer o tratamento, mas na volta a senhora tem vídeo de Uber. Quando fala que é aqui... Não quer vir. Por quê? Por causa da rua ruim. E para a senhora chegar aqui, se estiver chovendo, a senhora não chega de carro? Também não. E aqui ou é poeira ou é lama, né? Escorrega. Os carros não param. Cai dentro do buraco. Então, se for chamar um táxi ou um Uber aqui, não vem? Não vem. O sonho do asfalto aqui é antigo, né? Ih! Desde quando nós mudamos para cá. Tem quanto tempo aqui? Quatro anos. Esperando. Quatro anos esperando. Sim. Bom, a senhora chegou a quebrar a perna num buraco aqui? Pô, o buraco aí mesmo... Vamos caminhando para o povo ver a dificuldade que é para a senhora chegar em casa. A senhora quebrou a perna aqui? Eu vinha da reunião bem aí, no galpão, quando eu escorreguei, caí, quebrei a perna. Com oito meses, eu ainda não estava caminhando nem na cadeira de roda. Dona Alderina, deixa eu ajudar a senhora aqui. Vamos lá, vamos poder andar e passar aqui. Por onde a senhora passa aqui? Não, eu aqui, quando eu venho, eu quase não estou passando, quase não estou andando. Ixi, é difícil achar um lugar aqui, né? É, na emergência, nem o carro entra e nem sai. Olha a dificuldade, ela vai fazer 71 anos de idade, olha aí, ó. Nem entro e nem saio. Foi quanto tempo com a perna em fachada? Não, em fachada ela passou mais de oito meses, assim, do gesso para aquela bota, da bota. Eu fui para a cadeira de roda, de lá fui para o Andajá e para a moleta, está lá em casa, para quem quiser ver. Ou seja, culpa desses buracos aqui? Culpa dos buracos, eu escorreguei porque a estrada está ruim demais. Pois é, então o que os moradores aqui do Residencial João Paulo II querem é a pavimentação dessas ruas, o asfalto, né? E a conclusão dessas galerias que estão virando verdadeiras erosões. Vânia, a última informação que vocês tiveram era de qual a situação aqui? Que foi autorizado pela Prefeitura via pavimentação, mas só está aguardando assinaturas lá do pessoal da Caixa, que se inicia a partir de março desse ano. Vocês não querem cascalho aqui mais? Não queremos, a gente quer a solução, porque já foi feito o cascalho e olha o que virou novamente. Vocês querem o asfalto? O asfalto para facilitar para todo mundo, na segurança, no socorro, na senhora ir até o médico, minha mãe sair de casa, é isso que a gente quer, o asfalto para facilitar. Pois é, então esse é o pedido dos moradores aqui do Residencial João Paulo II, região norte de Goiânia. Eles querem a pavimentação das ruas do bairro o mais rápido possível, para acabar com esse sofrimento que os moradores aqui vêm enfrentando.